Olá a todos, meu boa noite, louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que Ele aqui está me dando de entrar em seu lar através dessa programação, oração da meia-noite, para fazer uma oração abençoadora por você para que você tenha uma noite tranquila de paz. Prepare seu copo com água porque daqui a pouquinho eu vou estar orando com você, consagrando esta água e eu creio sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o poder de Deus através desta água consagrada, em nome de Jesus, vai ser manifesto em sua vida. Amados, quero falar para você que tem sonhos, objetivos, você que já lutou tanto para alcançar alguma bênção e de repente ainda não conseguiu e quero aqui deixar claro o que é bênção. Cada um tem o seu sonho, o seu objetivo e a bênção é a capacidade que Deus nos dá de alcançarmos o que desejamos, é a capacidade que Deus nos dá de sermos realizados, bem sucedidos naquilo que esperamos e esta bênção só o nosso Deus de fato pode nos dar. Alguns buscam a sua bênção, ou seja, buscam o que necessitam, seus sonhos, objetivos em tantos lugares, mas quero lembrar a você que até mesmo já lutou tanto, já tentou e ainda não conseguiu. Busque a bênção de Deus e da forma certa, como inclusive nós vamos ler aqui na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que assim diz, Amados, de repente você pode dizer, não pastor, eu amo a Deus, mas entenda, amados, amar a Deus é estar dentro do propósito de Deus, é fazer o que Deus determina que tem que ser feito. Por isso que o apóstolo aqui até enfatiza, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado? Todos nós somos chamados e temos que nos adequar a este propósito de Deus. E o propósito de Deus é que todos sejam de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, de forma que assim venhamos, estarmos livres do pecado e assim bênçãos venham a acontecer em nossas vidas para a glória de nosso Deus, através de seu Filho Jesus. É assim que acontece. Muitos talvez não entendam qual seja o propósito de Deus, mas em todo momento, amados, da Bíblia, está ensinando isso. O propósito de Deus é que todos tenhamos a salvação, o propósito de Deus é que todos, ainda aqui nesta terra, comamos o melhor dela, sejamos abençoados, bem-sucedidos, mas é necessário, sim, que entremos no propósito de Deus. E o propósito de Deus é a fé no Senhor Jesus Cristo, é confiar nele. Por isso, com frequência, ensino e ensinamos os servos do Senhor que aqui diariamente fazem a oração da meia-noite, a que você tome essa atitude de fé, de forma a tornar o Senhor Jesus o centro da sua vida, ou seja, colocá-lo num lugar de evidência em sua vida, que é assim que deve, é assim que ele merece. Tornar o Senhor Jesus Cristo a sua confiança, a certeza da sua bênção, aí aqui está dizendo, então Deus agirá em seu favor, Deus contribuirá para o seu bem. Tudo o que acontecer, o Senhor vai fazer, sim, com que seja revertido em bênçãos para você. Até as coisas ruins que irão se levantar contra você, Deus tem o poder de libertar você, de proteger e de até reverter a situação, como disse, do estado de maldição, de dificuldades, para o estado de bênção. Por isso é importante que você, de fato e de verdade, tome a sua decisão de confiar, colocar a sua esperança no Senhor Jesus. Sei que vivemos em um tempo de muitas informações, e isso confunde, sim, a mente de muitas pessoas, mas as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, amados, ela é viva. O que quer dizer isso? Ela acontece, sim, na vida daqueles que creem, ela é real, ela é poderosa, e vai fazer, sim, com que a sua vida seja transformada. Não tenha dúvidas disso. No momento em que orar em nome do Senhor Jesus Cristo por você, eu creio que o Senhor vai reverter essa situação, o estado de doença, o estado de atraso, de amarrações em sua vida profissional, de repente financeira, não sei, mas seja o que for, você tem que determinar, sim, que essa situação vai mudar. Deus vai agir em seu favor, e vai mudar a sua sorte, como também a Bíblia diz, a Palavra de Deus diz, e Ele vai mudar a sua realidade, porque Ele pode, Ele quer, Ele nos ama. Não tenha dúvidas disso. Em todo momento da Bíblia, Deus está demonstrando o amor dEle por nós, de várias formas e maneiras possíveis. Talvez você que até está sofrendo não entenda o porquê deste sofrimento, mas é Deus dizendo para você que Ele pode lhe ajudar, Ele pode lhe socorrer. Pastor, Deus está causando esse sofrimento em minha vida? De forma nenhuma, de maneira nenhuma, Deus Ele quer o melhor para nós. Porém, a justiça de Deus, ela se manifesta assim na vida de todos. E você, por isso mesmo, a Bíblia está ensinando a termos consciência daquilo que praticamos, daquilo que fazemos, para fazer de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, e assim Ele venha nos abençoar, Ele venha agir em nosso favor e conceder o desejo de nossos corações. Então, amados, quero nessa oportunidade, você que me assiste, que já conhece o Senhor Jesus, que já segue, louvado seja o nome do Senhor, exerça a sua fé, use a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que os milagres venham a acontecer, para que os seus sonhos, os seus propósitos venham a acontecer. Porque muitos, não obstante, crendo na existência do Senhor, não têm determinado e acreditado no que Ele é capaz de fazer. E por isso mesmo, muitas bênçãos não têm acontecido na vida de alguns. Mas você precisa usar a sua fé, você precisa ir em frente, em busca do que você sonha, determinando, como aqui está escrito, que o Senhor vai agir em seu favor. se você estiver nesse propósito de Deus, ou seja, na fé no Senhor Jesus Cristo, acreditando que Ele vai fazer este milagre acontecer. Assim, se fará para glórias do nosso Deus, através de seu Filho Jesus. Entre no propósito de Deus. Este é o meu conselho. E o propósito de Deus é que todos sejam de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Este é o propósito maior de Deus, em todo o momento da Bíblia. Muitos até nem enxergam. Pastor, e onde estava o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento? Estava sim, em todo momento. Tenha certeza disso. Ele em todo momento estava ali, presente. Era o propósito determinado por Deus. E como é até hoje. Talvez você até nem enxergue o que estou dizendo, nem perceba, melhor dizendo, até o que eu estou dizendo. Mas o propósito de Deus é que o Senhor Jesus reine em sua vida. Ele seja, de fato, o seu Senhor. Porque aí, as dificuldades, as barreiras que o mundo levantar contra você, as ações malignas virem contra você através de inveja, através de muitos males que vêm pela prática de feitiçaria, e de tantas coisas ruins, não terá forças contra você. Porque o Senhor agirá em seu favor. O Senhor lhe protegerá. O Senhor fará com que as bênçãos recaiam sobre você dos céus e da terra. E você verá, sim, a glória do nosso Deus. Ou seja, você vai ver, sim, o quanto é maravilhoso servir a este Deus, fazendo do jeito que Ele mesmo determinou, pertencendo ao Senhor Jesus. Ou seja, deixando que o Senhor Jesus reine em sua vida. Aí será tudo diferente. Aí você não estará mais só. Aí tenha certeza. Aonde você, como a Bíblia diz, colocar a planta de seus pés, a bênção de Deus lhe alcançará. as maldições, as amarrações, os atrapalhos, as investidas malignas deste mundo, não terão mais forças contra você. Porque o Senhor, Ele mesmo garante a sua proteção e a sua bênção para a glória e honra de seu santo nome. Nós vamos fazer nossa oração agora. E eu creio, sim, que no momento da oração, o Senhor Jesus entrará com providência. Quero, inclusive, que você, até que conhece alguém, que sofre de algum problema, que já tentou lutar com sua força e não consegue, fale desta programação, amados, para que o Senhor Jesus Cristo abençoe também tantos quanto se renderem a Ele. Este é o objetivo. Eu tenho certeza, eu vou orar e o Senhor vai agir em sua vida, porque Ele é assim garantido. Basta você crer. Quero que esta noite, no momento da oração, você apresente ao Senhor o seu sonho, o seu objetivo. E quando você tomar desta água abençoada e consagrada, você sinta o alívio, a paz, você determine que esta bênção já pertence a você. É assim que temos que fazer. Entender que o Senhor vai entrar com providência e Ele vai, sim, conceder, para a glória de Seu nome, o desejo de nosso coração. Quando estamos no propósito de Deus, temos que ter a certeza de que Ele vai agir em nosso favor. E o propósito de Deus é a fé no Senhor Jesus. É vivermos debaixo da graça que é a misericórdia de Deus através de Seu Filho Jesus. Aí tenha certeza que tudo dará certo. As bênçãos vão, sim, chegar até você. Os males que estiverem acontecendo contra você desaparecerão. E o Senhor provará e mostrará como Ele diz em Sua Palavra o quanto Ele é bom. Vamos orar agora, apresentar nossos objetivos, nossos sonhos, crendo que o Senhor vai entrar com providência e o milagre vai acontecer para a glória de Seu Santo Nome. Vamos orar agora. Meu Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, em favor destes que me assistem, Senhor. Quero lembrar a Ti até mesmo, Senhor, que este fez um sacrifício de repente especial por estar tão cansado do Seu dia a dia, de tantas coisas que viveu, mas Ele está ali firme, Senhor, esperando o momento desta oração. Esperando o momento, Senhor, de ouvir esta palavra breve para encher o Seu coração de esperança e determinar o Seu milagre e assim dormir tranquilamente em paz. Ah, Senhor Jesus, o que Te agrada é a nossa fé. O que Te agrada, Senhor Jesus, é quando nós cremos em Tua providência. Como aqui a Tua palavra nos ensinou, o Senhor age, meu Deus, em favor daqueles que Te amam, que reconhecem e seguem o Teu propósito, que é adorar e honrar o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Faz milagre, Senhor, acontecer para que se saiba que o Senhor é real, poderoso, é o mesmo de sempre. Para que se saiba, Senhor, que esta programação foi feita especialmente para abençoar vidas para a glória, Senhor Jesus, de Teu nome. Ah, Senhor Jesus, eu oro em favor destes. Só Tu conhece mente e coração, Senhor. Só Tu sabe o que estão pensando neste momento, este que está sofrendo, este que está angustiado com algum problema. Senhor, faz um milagre acontecer. Senhor Jesus Cristo, só Tu podes para a glória de Teu nome, Senhor, fazer aquilo que nenhum outro pode, curar, libertar definitivamente, mudar o estado de vida desta pessoa de maldição para a bênção. Que Ele, Senhor, que tudo o que fazia era atrasado, amarrado, que a partir desta oração, Senhor, Ele veja as melhoras e Ele deseja, Senhor, te seguir mais, melhor, te conhecer. Senhor, faz um milagre acontecer, eu Te peço. Confirma as palavras, Senhor, que desde o primeiro momento desta programação, eu estou ensinando a estes que, por Tua graça, Senhor, o Senhor os escolheu para assistir esta programação, neste momento e dedicar a Sua vida. Senhor, eu oro em Seu favor agora e digo que todo o mal retire-se de suas vidas. Aquele, Senhor, que está assistindo a esta programação doente, acamado, aquele, Senhor Jesus, que tudo o que tem feito tem dado errado. Ah, Senhor Jesus, que a partir de hoje tudo venha dar certo, que o Senhor levante este, deste leite de enfermidade, que o Senhor faça coisas extraordinárias, Senhor, para que se saiba que o Senhor é real e poderoso, o mesmo de sempre, Senhor Jesus, para que Teu nome, Senhor Jesus, seja engrandecido cada vez mais e seja glorificado para a glória de nosso Deus. ora em Seu favor agora e repreenda o mando que a doença, que o atraso, que a amarração, que o atrapalhe, que todo o mal contra as Suas vidas desapareça em nome para a glória do meu Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Consagra esta água, diga o Senhor Jesus Cristo que nela há virtude de Teu poder e assim abençoe o Teu povo na certeza, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor já nos ouviu para a Tua glória e para o Teu povo. Tome desta água. Graças ao Senhor Jesus. Amados, vou ficando por aqui. Que o Senhor Jesus abençoe grande e poderosamente Sua noite, Tua noite tranquila e de paz. Torne o Senhor Jesus o centro da Sua vida e prove a abundar do nosso Deus. Amém. 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 Amém.